O que você quer fazer é um... O que você quer fazer é um sacanagem... A gente faz tudo... A gente faz tudo... Eu quero que você... Se você for o seu nome... Chega perto dele e chegue... Qual é a diferença que você colocou nesse nome? Como é? O que me importava é um... O prazer... O prazer... O prazer... O que me importava é um... O que me importava é um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantém bem relaxado, muito relaxado. Quando as suas pautas estão ficando um pouco mais relaxadas, não duvido. Pode fechar elas e deixar que elas cresçam tranquilamente, muito relaxado. Muito relaxado, muito relaxado, muito relaxado, muito relaxado, muito relaxado, mais relaxado. E as suas pautas vão começar a ficar mais, vão começar a ficar muito mais, vão começar a ficar mais fechado. Continua a ficar mais fechado, continua a ficar mais fechado. E as pautas estão ficando ainda mais fechados e quando mais fechados estão a ficar mais forte, nós começamos a ficar muito feliz. E quando as pautas ficam totalmente fechadas, elas vão fechando os olhos e vai ficar totalmente fechadas. Continua a ficar mais fechado e depois ainda mais fechadas. Sempre vocês ficam feliz, sempre nós ficam feliz, Isso pode acontecer ainda muito mais fechado, muito mais fechado, e elas estão começando ainda muito mais. Muito mais fechado, muito mais fechado, mais fechado, porque está continuando a porta das pautas na viação do chão. Muito mais fechado, muito mais fechado, mais fechado, mais fechado. O ar de tudo é tão muito fechado, muito vivo, pode fechar pessoas tranquilo mesmo. Muito mais fechado, muito mais fechado, muito mais fechado, muito mais fechado, mais fechado, mais fechado, mais fechado, mais fechado, mais fechado, mais fechado. E elas estão falando com essa coisa. Muito mais fechado, umaoreçação do pe mapping. Então, isso pode acontecer, apenas muito fechado, não passado sim, muito fechado. Dão faixado que ela não está confundindo. Imagina que as minhas mãos estão passando em uma cola, e essa cola está colando ainda mais pressões. Suas pálpebras mais coladas, muito mais coladas 1, muito mais coladas 2, mais coladas 3, muito mais coladas 4, mais coladas 5, muito mais coladas 6, mais coladas 3, mais coladas 8, muito mais coladas 9, muito mais coladas 6, coladas totalmente, muito mais coladas. Tenta vir com repetir as pálpebras, tenta vir com repetir, tenta vir com repetir. Relaxa, 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 mais soltamente, relaxa, bem relaxa, confortável vai reagindo mais profundo, mais profundo, totalmente, relaxa, 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 vai sentindo todos os nossos braços, relaxa, relaxa... Talvez nesse momento, você está escutando as fotos que se tera, eu vou invadindo por esse tempo e ainda você continua mais fascinando. Muito mais fascinando... muito mais fascinando... O que é que eu tenho que passar o dia inteiro com isso que você tem? Com essa vontade. Eu quero que você me explique agora um pouco mais detalhado o que eu teria que fazer. Para eu ser rodrigo comendo. Desculpa. Não, não, olha. Tá vendo? Vou pegar aqui. Ali. Vou tomar água. De manhã vou tomar um cafézinho. Dá para ajeitar a boca. Você sabe aqueles Alfa Jó? Não. Você já viu o Alfa Jó? Já me diga que tem muito gostoso. Você viu um dos melhores gostos que eu gosto de tomar. Vamos ver o meu recurso. Vamos estar aqui. Olha aqui. Você vai colocar a conta. Agora o que a gente vai fazer? Vamos acelerar. Não acelerar. Não acelerar. Tá bom? Vamos lá. Fecha o sol de novo. Bota aqui na parte. Aqui na parte. Quando eu faço o movimento do meu irmão. Fazer o passo de um barulho. Aqui no sujo. Eu vou colocar o barulho da cabeça. Tá bom? Já tem uma imagem. Um, dois, três, seis. Limpa a tela. Temos de novo. Vamos fazer um caralho da cabeça. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, seis. Obrigado. Obrigado.